E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Frente Fria já saiu de São Paulo, mas tem alta pressão no oceano. Carrega seus efeitos residuais para o continente. Quem sofre mais? O litoral, a capital, Vale do Ribeiro e Vale do Paraíba, que mantém maior nebulosidade e umidade o dia inteiro e sensação de frio. Temperaturas não passam dos 18 a 19 graus no litoral, com sensação de frio, muita umidade, garuas de vez em quando. Até tem períodos de melhoria, mas o tempo não firma. No fim de semana melhora bem, entre a capital e o litoral, períodos de melhoria, principalmente no domingo, com maior presença do sol. Temperatura, no entanto, não passa dos 20 graus, tanto no sábado quanto no domingo. Ainda frio durante as noites e madrugadas, agasalhos necessários. De qualquer forma, a chuva dá uma arrefecida aí, entre sábado e principalmente o domingo, sai sol e as temperaturas menos aí chatas durante o dia, mais elevadas durante a tarde. Noites frias, não esqueça o agasalho. Um abraço a todos! Aumenta o tempo!